Fala aí pessoal, meu nome é o André e eu estou vendo esse vídeo, dessa vez estou aqui no Galaxy S8 Pro estou ensinando para vocês a como colocar qualquer fonte, qualquer texto em negrito, ou seja, destacar ele é muito simples, vamos lá, você vai vir aqui em configurações depois você vai vir aqui em visor, em visor né gente, você vai vir aqui em tamanho e estilo da fonte aí aqui vai ter escrito fonte em negrito, ativou, vai ficar mais destacadas as letras, desativou, vai ficar menos destacadas e é basicamente isso, então, te chutei, gostou do vídeo, se gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder meus vídeos para cada um de vocês que são incríveis, então, tchau e até a próxima